De Papo com Cidinha, desta vez, vai falar do mês que mexe muito com as pessoas, Janeiro Branco. Kelly, Janeiro Branco, como é que vai funcionar Janeiro Branco? A Universidade Federal do Triângulo Mineiro tem uma programação? Sim, Cidinha, muito bom mais uma vez estar aqui, né? O Janeiro Branco é um mês em que a gente discute e coloca saúde mental em discussão, né? Prevenção em saúde mental. E aí nós, aqui da UFTM, lá do Departamento de Atenção à Saúde do Servidor, estamos organizando uma ação pontual do Janeiro Branco, que vai acontecer semana que vem, na próxima terça-feira. Quer dizer, tá bem aí, né? Então, você pode se organizar e participar desta semana. Como participar? Bom, então primeiro, vai ter uma oficina, que a gente deu o título de Oficina Janeiro Branco, lidando com a inteligência emocional. Ela vai acontecer na próxima terça-feira, dia 23, né? Do 1, às 14 horas. E pra participar, a gente tem um link que a gente pode fazer a inscrição. Quer dizer, tem a inscrição, o link está aqui embaixo, você pode estar conferindo. Normalmente, nas ações que vocês promovem, há emissão de certificados? Nesta oficina, a gente não vai fazer a inscrição de certificado, tá? A gente não tem de praxe, quando a gente faz ações de saúde mental, que é mais de desenvolvimento pessoal, é mais um momento para a própria pessoa estar em contato consigo, se desenvolver. Então, a gente não tem o hábito de oferecer certificado. E como é que funciona essa oficina? O que tem de atrativo nesta oficina para as pessoas estarem participando? Então, o objetivo primeiro, acho que da campanha, né? É a gente mobilizar todo mundo com relação à importância dos cuidados em saúde mental. Esta oficina, quem vai direcioná-la é a Santuza Carvalho. Ela é terapeuta ocupacional e especialista em inteligência emocional, arte-terapia e programação neurolinguística. Então, ela vai, em uma hora e meia, fazer com que as pessoas pensem sobre essas questões na vida cotidiana. Quando a gente pensa oficina, a gente pensa em conhecimento associado a praxis, né? Então, vai ser um momento muito importante aí de parada para a gente poder cuidar e ver como anda a nossa inteligência emocional e, por que não, desenvolver algumas habilidades, né? Aproveitar esse momento para isso. E qualquer pessoa pode participar, docente, discentes, técnicos administrativos? Isso. Ela é uma oficina direcionada para os servidores, né? Como nós somos o departamento, que é o departamento de monitoramento e vigilância e cuidado da saúde geral dos servidores, né? A gente está com foco nesse público-alvo, que são os servidores, docentes e técnicos administrativos. Reforçando o espaço onde vão ocorrer as ações. Ah, essa ação, então, né? Ela vai acontecer na próxima terça, dia 24, na Sala Porta Laranja, que é no Centro de Pesquisas, a Luísa, o professor Aluísio Prata. Quer dizer, o acesso, você pode ter o acesso pelos... É, essa Sala Porta Laranja, ela fica no Centro Educacional, né? Isso. É o prédio que é anexo ao Centro Educacional. Que muitas pessoas ficam na dificuldade para ter acesso a esse espaço. E o horário reforçando, Clé? Então, vai ser das 14h às 15h30. Uma hora e meia de atividade e todos estão e serão muito bem-vindos, né? Para o Janeiro Branco, é somente... Esta é a última ação do mês ou vai ter outras ações? É, a campanha Janeiro Branco, ela acontece em janeiro, né? Desde 2014, é um movimento que foi mobilizado até por um psicólogo de Uberlândia, que chama Abraão. E aí, a gente vem trabalhando várias ações. Em janeiro, especificamente, é esta. Mas durante o ano, o programa Café com Conversa, ele é referente a cuidado e saúde mental. A promoção de saúde mental. Então, as ações acontecem o ano todo. Quer dizer, vocês vão saber de ações durante todo o ano, principalmente ações voltadas para a saúde mental do servidor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Isso mesmo. Importante. É um tema que a gente precisa cuidar, abrir espaço. Fala-se muito em saúde mental, da importância. Mas será que no nosso cotidiano, a gente, de fato, faz essa reflexão e faz essas paradas para fazer essa autoavaliação, para realmente verificar como a gente está caminhando com relação a isso? Então, convido todos. É um bom momento para isso. Você, servidor técnico-administrativo, você, servidor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, participe de mais esta ação, principalmente agora, em que está se trabalhando o janeiro branco, cuidando da sua saúde mental. Realização Serviço de Mídia e Extensão e Cultura CEMEC UFTM CEMEC UFTM CEMEC UFTM CEMEC UFTM